E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Conheça o psyllium e seus benefícios Psyllium é o nome dado às sementes das plantas do gênero plantago, também chamadas de espágula. Essas sementes são muito conhecidas por seus benefícios, mas também podem causar efeitos colaterais. Benefícios O psyllium absorve água em grande quantidade, o que ajuda a manter o intestino hidratado e em equilíbrio, sem aumentar a flatulência. A semente também é uma aliada de quem possui síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e constipação, além de contribuir para uma defecação mais suave, o que é bastante necessário em casos de hemorróida e fissuras anais. Um estudo concluiu que ingerir sementes de psyllium diariamente durante três semanas seguidas é eficaz para reduzir o colesterol em pessoas obesas ou com excesso de peso. Outros estudos apontam que ingerir fibras como as presentes no psyllium regularmente pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas. O psyllium também ajuda a reduzir a pressão sanguínea e os níveis lipídicos, fortalecendo o músculo cardíaco. Ele ainda pode contribuir para a sensação de saciedade. Isso faz você ter menos fome e, consequentemente, evita o ganho de peso. Efeitos colaterais Apesar de seus benefícios, a semente também pode causar efeitos indesejados. Algumas pessoas podem apresentar cólicas, inchaço ou gases ao ingerir psyllium. A ingestão das sementes também pode atrasar a absorção de certos medicamentos. Portanto, se estiver tomando algum remédio, procure ajuda médica para saber se ele pode interagir com o psyllium. Saiba mais na matéria completa disponível nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações.